Doutor, aleluia doutor, te achei, hein? É, eu sei que é bem complicado me achar, mas... Sim, doutor, nossa. Eu tava querendo fazer um negócio que o juiz pediu. Ele falou que eu tinha que trabalhar por 10 horas como voluntário aqui. Hum... Deixa eu dar uma conferida aqui, então. Seu nome é o... Tonho da Silva. Tá, só deixa eu conferir aqui o pedido dele. Começando mais um vídeo com vocês essa terça-feira. Já deixa aquele like, seu trouxa, dedo cansado. Vai logo, arrasta pra cima e deixa o like aí no seu celular. Você tá no tablet? É a mesma coisa. Tá no computador? Mexe o mouse e seu dedo cansado. E deixa o like aí. Já se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos bater 300k de inscritos no YouTube, mano. E me segue no Instagram. Tá aparecendo na tela. Instagram é maneiro, bota as paradas maneiras lá. Vai começar a rolar vídeo exclusivo no Instagram. Fica lá, não aguarde que eu vou anunciar isso aí lá, mano. Você tem alguma experiência com a área de saúde? Área de saúde, doutor? Não. Nenhum momento, doutor. Única coisa de saúde que eu sei, doutor, é que eu já fiquei gripado já, doutor. A saúde não fica boa não, hein, doutor? Não, não. Não conta muito, não. Não, entendi. Foi o seguinte. Vamos só ali em cima, que é melhor pra conversar. Que quando começa o movimento aqui, ele é ruim de todos. Isso aí, ó. Vambora lá, guys. Vambora. Caralho, quero ver que merda que eu vou ter que fazer, mano. Meu Deus, 10 horinhas, velho. Eu vou passar aqui com alguns passos aqui. Entendi, entendi. É, tem que ensinar, né, doutor? Até, qual o limite que eu posso, doutor? É só até trazer aqui o restante de alguns doutores? Isso. Daí, eu vou trazer até um enfermeiro, no caso aqui. Exato, exato. Eu vou trazer um enfermeiro e ter um médico. Daí, ele faz um atendimento. É, exatamente. Não é o que eu vou fazer, não. Senão, eu vou botar... Eu tenho medo, doutor, porque... Eu tenho medo de, sei lá, vai que eu tenho que fazer isso aí. Eu pego a perna do cara, boto no braço. O braço na perna, aí fica difícil, né? Os primeiros atendimentos eu acompanho. Sim, sim. Pra mostrar como é que é. Daí, o restante aí é tranquilo. Você vai ver que não tem nada de segredo, não tem nada de... Entendi, entendi. Muito difícil. Vambora aí, seu trouxa do caralho. É, eu vou fazer uma coisa aqui, só um minuto. Sim, senhor. Caralho, mano. Isso aqui vai dar ruim, velho. Olha o meu bigodinho. Eita, pô. Quer me dar um soco, tio? Dou um retom no seu olho, vai. Só porque você é diretor, seu arrombado, vai. Fica preparado no soco aí, que eu dou um retom, três socões de segredo no seu ouvido, velho. Você vai ouvir um zoom aí, eternamente. Olha o meu bigodinho, velho. Caralho, velho. Meu bigodinho tá sinistro, hein, mano. Tá, porra, velho. Estilo é outro nível, né, mano? Olha isso, velho. Caralho. Vambora aí, tiozão. Nós temos aqui... Olha, ele vai mostrar mais algumas coisas. Tem muita gente que achar que isso aqui é mercado, então a gente acaba vendendo alguns itens que eles precisam. Entendi. É, comida, água, essas coisas. Todos que vêm aqui... Ah, me dá isso, mas aquilo não é de graça. Tem um custo que sai da... E você acha que eu vou ficar vendedor, porra? Vai logo, tiozão. Eu quero botar minha roupa só, mano. Tomar um café, um chá, tomar uma água. Ah, sim, sim. Almoçar alguma coisa, aí tem ali sempre. Ah, sim. Ali você coloca o quê, naquela parte ali? É, ali eu sempre coloco água, café, chá... Ah, ele bota no meio dos livros, faz sentido. Todo tipo de comida. Entendi. Coloca ali. Então, se eu preciso, pode vir aqui pegar. É a vontade. Pra todos que estão, tanto voluntário como fixo, é aberto pra todos se alimentarem. Entendi. Ficaram bem tratados. Se eu vim aqui, dá uma descansadinha aqui, né? Ah, que hora de descanso. Olha aí, mano. Caralho, ser médico é bom aqui, mano. Por que não bota ali? Se quiser dormir, de repente, tirar um descanso. Aí, ó, vestiário. É, temos esse vestiário aqui. Caralho. E o senhor pode escolher qualquer armário e colocar suas roupas que o senhor precisar. Entendi, entendi. E essa primeira porta é um chuveiro e essa aqui é um vaso. Então, doutor. Boa. Caralho, mano. Aí sim, mano. A gente já conhece o hospital, né, guys? Eu vou ficar mostrando isso aqui não, né, mano? Eu tenho, velho. Eu tenho que colocar sua roupa aqui. Ah, é uma vez só também? Por que não mostrar, né, velho? Uma vezzinha que a gente vai fazer isso? Você tem que colocar sua roupa aqui. Sim. Para trabalho. O senhor... É a mesma opção de lá, né? Entendi. Então, coloca ali a de socorrista. Ela já vai vir o kit completo para você já. Correto, correto. Correto. Você sempre faz a leitura do chamado quando a pessoa fazer. Entendi. Tem algumas pessoas que botam assim, é... Samu, socorro, me ajuda aqui. Esse tipo de chamado ignora. Não tem nex. Entendi. A gente deixa o cara morrer isso aí, então. É, não tem como sair daqui. O que está acontecendo lá? Eu não vou sair daqui e esperar adivinhar o que. Exatamente. A gente vai lá e tem uma troca de tiro, né? É, então às vezes... É, seu trouxa do caralho. Eu vou deixar o cara morrer, mano. Eu vou aceitar é todos, irmão. Eu quero acabar com o seu óbito. Sou médico não, caralho. Ah, água do kit. Entendi. Se não, no diagnóstico, não der pulsação nenhuma... Entendi. Pode se considerar como morto, não. É, se não tem pulsação, morreu, né, doutor? Não tem. Às vezes tem uns que... Ah, tenta animar, tenta... Não tem pulsação. Não, animar, nada disso. Não tem o que fazer. O que você vai fazer? Você vai trazer o corpo. Não vai deixar o corpo lá, né? Você vai trazer na ambulância o corpo. Sim, sim. Oi. Antes de passar aquela porta lá, ó... Oxi. À direita tem um elevador. É, tem um cara aqui. Ah, lá no elevadorzinho, isso aí. Isso. Aí desce, né? Isso. Do necrotério. Entendi. Às vezes eu deixo o corpo ali no necrotério. Depois do caso... Caralho, o cara vai falando que eu vou ter que levar corpo, mano. Tá doido, né? Pra frente. Tá ok. Aí é com ele. Ele já não é mais que nós. Entendi. Porra, você fala pra caralho, tiozão. Você acha que eu não sei que virar médico não, irmão? Porra. Vai passar o quê, tio? Ah... Entendi, entendi. Ele vai levar pra raiz X, ele vai levar pra onde for preciso. Aham, mano. Vou dar um cortezinho que já volto, guys. Eu quero trabalhar, tiozão. Falar pra caralho, tiozão. Dá um resumo no seu olho. Aí amanhã eu apareço aí, doutor. Aí já começa isso aí, já. Eu vou deixar comunicado pros médicos e pros enfermeiros. Sim. Eu tenho alguns socorristas externos fixos pra eles dar o treinamento com mais detalhe. Correto, correto. Eu vou com alguém, né? Os primeiros ali. Aí depois eu vou pegando o jeito. Entendi. Quando você vê esse anão, já consigo dominar, consigo ir sozinho. Sim, sim. Aí você pode ir... Caralho, isso aí vai ser engraçado, velho. Calma que a gente vai sair já, tio. Calma. A gente já vai lá, guys. Calma. Eu vou dar um cortezão aqui, fi. Depois a gente já vai começar a procurar alguém por aí, mano. Nossa, isso vai dar muito ruim, velho. Vou começar a falar que os caras estão todos quebrados, tio. Já tá como voluntário, já. Isso aí. Só olhar na carteira digital aí que você vai ver. Sim, sim, já tá. Tranquilo. Aí amanhã eu apareço aí e a gente já... Já vou começar a fazer isso aí. Tranquilo? Deixa eu chamar aí. Tranquilo aí. Bora lá, bora lá. Aí, guys. É o seguinte, mano. Agora vocês vão ver o médico. É 10 horinha, tá ligado? O senhor vai gostar aqui do serviço aqui. Sim, sim, sim. Um terço dos visitos aqui foram fazer serviço voluntário e depois que me para a ficha retornaram pra ficar permanente aí. Ah, isso aí, doutor. Eu vou largar minha empresa pra virar médico sim, doutor. Seu trouxa do caralho. Tá bom. Tranquilo. Muito obrigado, doutor. Ó, sim. Alô, trouxa do caralho. Você acha que eu vou largar minha empresa pra ficar médico, irmão? Não era nem pra tá fazendo isso daqui, velho. Aí tá fazendo tudo errado já, hein, mano. Vou te meter a porrada depois, gente. Quando eu voltar, hein, mano. É lá do outro lado, velho. Volante desgramado, mano. Vambora, vambora, guys. Eu não vou começar agora porque vai reiniciar o servidor, tá ligado? Mas eu vou dar um cortezinho, tio. Nossa, isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Aleijados vão ficar mais aleijados, sim. E os caras que têm pernas vão ficar aleijados, irmão. Que eu vou falar que quebrou tudo, velho. Você vai ver se não, tio. Então eu vou dar um cortezinho e já volto com vocês, velho. Aí, caralho. Agora sim. Caralho, que merda, velho. E o que se cabeu nessa roupa? Que desgrama, velho. Dez horas fazendo essa merda, velho. Por que que eu tô aqui, velho? Mano, eu só queria usar uma arma, velho. Por que que eu dei aquela fuga no início, velho? Por causa disso que eu tô aqui, velho. Aquela fuga desgramada me quebrou, velho. Pô, agora eu tenho que ficar esperando chamado. Bom que isso aqui come tempo pra caralho, mano. Aí, já foi o chamado. Chamado teste, mas eu não quero, tá ligado? Isso aqui é teste pra pegar trouxa. Chamada em teste, já vou ter que pegar a ambulância já, mano. Deixa a minha ambulância parada aqui também, mano. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui. Puta, que pariu, velho. Tá, porra. Nossa, já é meu primeiro cara aqui, velho. Meu Deus. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui. Puta, que pariu, velho. Que isso. Que sorte, rapaz. Que sorte. Sorte que eu estava passando na hora. Meu Deus do céu, mano. Afasta, afasta, afasta. Tem que fazer diagnóstico aqui no início. Afasta, afasta, afasta. Só um segundo, só um segundo. Sai de perto, sai de perto. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, o cara teve... Ih, mano. Nossa, tá com uma coxa... Nossa, mano. Que isso, cara. Só um segundo, afasta um pouquinho mais aí, afasta um pouquinho mais aí. Afasta aí, afasta aí, mano. O que aconteceu assim, ó? Doutor, então, é... Eu vou deixar com o senhor, que já que é o primeiro aqui, primeira vez. Esse cidadão, ele estava tranquilamente vindo de moto de lá pra cá. Aquele rapaz do carro ali, daquele carro azul, bateu nele, possivelmente a 200 km por hora. E aí, a moto dele explodiu, tá ligado? Que ele estava em cima. E ele caiu aí. Tá, eu preciso que todo se afasta. Aí, doutor, agora... Agora, agora o senhor me dá uma aula aí, doutor. É, nessa ocasião. É, o senhor vai... Vai aí, aqui, ó. Mentalizar, diagnosticar. Sim, sim. E ele vai acusar os ferimentos dele. Entendi. Ó, tá falando que ele tá com o dano na coxa esquerda, né? Isso, ó. Ele tá dizendo que tá na coxa esquerda. Mas, como foi uma explosão... Exato. Como foi uma explosão, automaticamente ele foi carbonizado. Então, doutor, aí que tá... Ele caiu e a moto explodiu depois. É que eu vi, né? Ah, então o que acontece? Sim. É que eu não tinha visto a cena, então. Como ele já caiu anterior à explosão... Isso. Então, o que acontece? Foi um corte na coxa... Entendi. E com a perda de sangue, fez ele desmaiar. Correto. Então, assim, ó. Você vai reanimar, que vai dar um... Mentalizar RI nele. Entendi. Deixa eu... Deixa eu fazer aqui. Aí, mano... Tá vendo aí, mano? Aperta, procura, velho. Aí. Deixa eu fazer aqui. Segura aí, cidadão. Voltar, cidadão. Calma. Não, não. Se mexe não. Se mexe não. Se mexe não que é pior. Nossa, doutor. Quase que... Quase que esse aqui perdeu o pulso todo, doutor. Calma aí. Nossa senhora. Volta. Volta, rapaz. Nossa, vou ter que dar um socão no peito dele pra ele voltar, acho, doutor. Calma. Agora, hein. Toma. Aí, ó. Caramba. Nada que um socão resolva. Sim, doutor. Sim, doutor. Vem cá, cidadão. Vou ter que te levar, cidadão. Deixa eu tirar o seu chapéu aqui, cidadão. Exatamente. Vou deixar até lá na porta, como o senhor falou, né? Porra, doutor. Estava vindo fazer o serviço comunitário agora. É, doutor. Você deu sorte que eu estava na hora, hein? Rapaz. E você quase me atropela. Quer dizer, você não, cara lá, né? Nossa, não tô lembrando de nada, doutor. Pai. É, rapaz do céu. Mas você quase morreu. Mas sua moto foi embora, tio. Explodiu de um jeito que ela já até sumiu, velho. Agora tem que esperar um doutor aqui, mano. Que eu não posso fazer nada com o senhor, entendeu? Deixa eu deixar o senhor bem aqui, ó. Espera aqui, ó. Nessa cadeira aqui que eu vou chamar um doutor pra você, entendeu? Aí, doutor. Atende ele aí. Rapaz aí tá com um ferimento na coxa. Nem falar nada, seu trouxa do caralho. Próxima vez eu vou falar porcaria nenhuma, tio. Você é doido, mano? Você é sempre assim, hein, mano? Puta merda. Quase que eu fui atropelado do nada, velho. Caralho. Aê. Tá melhor agora, irmão? Tô melhor, tô melhor. Chega aí. Pega sua moto ali, pô. Pra você voltar pra casa, pô. Chega aí. Bora lá. Bora lá. Caralho. Você ia jogar bola agora, pô? Negativo. Tava vindo fazer o serviço comunitário, doutor. Nossa. Ali sua moto ali, ó. Aí, mano, ó. O que aconteceu com sua moto, filho? Você deu sorte, hein? Cadê o cara? O cara. O cara tava com um carro, um GTR azulzão aí. Meteu o pé, né, pô? O que? Caralho, mano. Você deu sorte, hein? Você deu sorte, hein, velho. Graças a Deus. Sorte que tinha um médico capacitado na hora vendo a situação, mano. Exatamente. É, pô. Se não, mano, já era, pô. Cuidado, Token. Boa tarde, boa tarde, senhor. Tudo, tudo. O que foi, senhor? O senhor tá bem? Eu tô muito mal, né? Como os senhores estão vendo aí, ó. Sim, o senhor caiu aonde, doutor? Eu caí de boca ali no chão. Eita, pô. Essas coisas aí é difícil, hein, doutor. Exatamente. Cai de boca e foi completamente estranho aqui. Aquela queda lá, tá? Nem lembro muito. Também tô com uma coceira aqui atrás, sabe? Eita. O rapaz aqui eu vejo ele se coçando toda hora. Deve ser mestre nisso, hein? Rapaz aqui, ó. Você pode ajudar ele aí, ó. Aí, ele fica se coçando assim também, doutor. Eu? É. Ele tá coçando muito, tá? Nossa. Eu vi algum de vocês dois se coçando. Não foi esse cara aqui, ó. Ele tava no cantinho se coçando que eu vi. Não vem, não. Chegou agora, né? Tá coçando muito aqui e tá complicado, viu, doutor? Isso aí deve ser o quê, mano? Não é cueca suja não, mano? Tá com cheirinho aqui? O senhor quer cheirar aqui, ó. Não é cueca suja não isso aí, não, doutor? Acho que é cueca suja, hein? Dá uma olhada lá com o doutor lá. Posso subir? Tem um doutor lá? Vai lá, vai lá. Pode ir lá, pode ir lá. Mas eu vou ficar com vergonha, cara. Porque eu caí de boca, né? Faz algum ferimento, alguma coisa. Eu vou ficar meio estranho, né? É, mas ficar meio transo, mano. Mas aí, dá um jeito, velho. Fala que você tá com a boca cheia de coisa aí, mano. Não, demorou, demorou. Eu vou lá, viu? Tá coçando muito. Sim, sim. Vou ter morroides, né? Troca, troca a cueca. Troca a cueca, mano. Caraca. Vai dando uma coçada ainda, né, velho? Tá uma porra, velho. Ainda manda cheirar. Exato, exato, pô. Caralho. Imagina o dedo daquele cara. Você vai cheirar? Sim, cheira desmaia. Pode crer, pode crer, velho. Nossa. Como é que vai ficar a minha moto ali, doutor? Tá escudida. Eu vou pagar, eu vou pagar. Ixi, olha lá o cara que bateu na moto. Ixi, mano. É 20 mil. Ixi, tá porra. Deu ruim ali, mano. Eu cagotei o cara. Tinha que eu quero saber não, mano. É ele mesmo, Chico. Pô, e pior ainda é que você quase me atropelou ali ainda, mano. Caralho. Pode creder, sim, sim. De boa, de boa, mano. Só quero só 20 mil também, velho. Tá de boa. Tranquilo, tranquilo, mano. T22 é descartável, né, tiozão? O cara quase me atropela e o outro ainda que ganha dinheiro, mano. Caralho, essa M4 zona, mano. Eu já tô aqui há uns 20 minutos parado. Não vem um chamado, velho. Não vem um chamado desgramado, velho. O que eu vou fazer, mano? Vou pedir o doutor autorização pra mim lá na praça, velho. Com o carro. Ficar lá parado, velho. O cara me deu mil reais. Mil reais, velho? Caralho. É, porra. Pelo menos conserta o pneu da moto. Pode crer. Caralho. Porra. O cara até trocou a cor do carro, né? Tá porra. Aqui, pariu. Se quiser fuzilar o cara e toque no total. Tá porra. Olha isso, olha isso. Esse cara é de algum lugar, mano. Tá porra, velho. Aquele cara ali é de alguma favela, garoto. Ele é de alguma favela, mano. Ele tá puto com a moto dele. Olha lá. A moto dele lá no canto. O bicho tá puto, velho. Caralho. Aí, doutor. Vamos lá. Acho que dá tempo, hein, doutor. Tem que ir rápido, hein. Aí, aí, doutor. Bora, hein. Aperta o cinta aí, doutor. Já perdi lá. Cinco quilômetros daqui. Vou tentar o máximo, o maior rápido possível. Vamos embora, vamos embora, guys. É o primeiro chamado faltando... Mano, já tem uma hora que eu tô parado, velho. Agora veio um chamado de tiro, velho. De tiro, mano. Vamos lá. Tá eu e o doutor juntos, velho. Tem que ir. Vambora, vambora. Tem uma coisa que eu não tenho sangue, né. Vamos chegando, doutor. Aparentemente foi tiro, hein, lá no bar, doutor. Sim, sim. Tem que ter uma briga aqui, né. Exato. Esse cara ficar bebendo, né. Aí, como a cidade permite os caras andar armado, dá nisso. Pra cá, um pouco, brigou, né. Já diria a minha avó, mano. Se você não tem arma, você não consegue dar tiro, entendeu? Exatamente. Então, esse cara poderia estar só bêbado até agora, né. Tomara que ele tenha morrido, velho. Tá vendo, velho. É, exatamente. Tô indo mais rápido possível. Chegamos, chegamos, cara. Chegando no local, velho. Tá porra, velho. Primeiro atendimento fora, mano. Caralho, velho. Na moral, eu fiquei uma hora esperando pra dar isso aqui, velho. Uma hora e falta 10 minutos, ó. No barzinho ali, ó. Ih, deve dar. Tá dando ruim isso aqui, hein. Ih, tem até a polícia, velho. Ih, tá. Ih, rapaz. É só deixar certinho. Aí. Aí. Opa. Opa, doutor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Três indivíduos aí tentaram assaltar a lojinha aí, mas não conseguiram, não. Ih, rapaz. Zagabona aí. É só os dois mesmo, doutor? Ih, tá reanimando eles aí. Quer ter só o diagnóstico pra ver o que aconteceu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nele, esse aqui. Deixa eu ver. Deixa eu dar um diagnóstico no cara aqui, né, gás. Deixa eu ver. Ó, ele tá com a espinha. Ih, rapaz. Deixa eu dar uma olhada aqui primeiro, doutor. Esse cara aqui tá muito ferido, esse aqui. A localização no tiro aí. A localização foi na espinha e na escápula à esquerda, doutor. Aqui, ó. Então, um tiro na espinha, esse cara aqui provavelmente vai ficar cadeirante, hein, doutor? Então, é o seguinte, ele levou dois tiros, no caso, né? Exatamente, dois tiros, esse aqui. Deixa eu dar uma olhada nesse cidadão aqui. Deu pra ver dois ferimentos de bala, deixa eu ver. Esse daqui, doutor, aparentemente não tem nenhum ferimento da bala, não. Você já olhou o curso dele aí, já? Então, então, eu não tô achando nenhum ferimento, doutor. Não sei se o senhor tem que se afastar um pouquinho aí. Eu acho que eu não tô achando nenhum ferimento aqui. Deixa eu ver. Eu vou arrumar ele aí, dá uma mexida aí na barriga dele. Correto, dá uma armada nele aqui. Coloca bastante força aí e um pouco pra cima, tá? Sim, sim, sim. Vou tentar aqui, doutor. E o outro ali, doutor? O outro ali, eu acho que a gente vai ter que levar ele pro mecotelo. Exato, exato. Tirou na espinha, difícil, né, doutor? Minha mão tá no lugar errado aqui, não era aqui não, doutor. Calma aí. Nossa senhora. Vou dar ele um porradão pra ele acordar. Toma. Puf! Aí, ó. Aí, agora o cidadão... Pode segurar ele aí. Pode segurar ele aí. Deixa eu segurar aqui, cidadão. Eu vou tirar tudo pro policial ver a cara dele, ó. Mas o policial, a gente vai levar ele pro hospital lá, então, esse cidadão aqui, correto? Correto, senhor? Aí o senhor vai acompanhar lá? Ah, como é que é o procedimento? Acompanha, acompanha sim. Ah, correto. Deixa eu ver uma coisa aqui, né. Só dá uma revistada nele. Ah, calma aí. Só o senhor, pode fazer. Ih, rapaz, o cara nem fala, tá ligado, gás? Deu mó ruim isso aqui, véi. Tá porra, esse aqui tomou ele tirando a espinha, véi. É o que, doutor? Segura e empurra, doutor. Ih, segura e empurra, ih. Tá porra. Mas fora desse policial, mano. Fala desse policial, vai soltar o cara por quê, tio? Porra, vou dar um retão no seu olho aí, seu bigodinho de trouxa. Fez eu vir aqui e vai soltar o cara. É o quê? Não, não chegou não. Joga no chão. Eu vou botar esse cara aqui dentro do carro. Depois você pega ele e põe dentro do carro. Vou pegar esse aqui também, né. Joga isso lá dentro do carro lá. Cuidado, fico. Cuidado. Sim, sim. Valeu, doutor. Vambora, caralho. Vambora. Vem pro não, tio. Fica conversando aí não, véi. Policial trouxa do caralho, véi. Rapaz, você deu sorte de trás, hein. Sirene 3, véi. Rapaz, de trás ele deu sorte, hein. Eu acho que vai fazer cirurgia no outro lá, véi. Então, vambora. Caralho, véi. O cara roubou ali. O policial soltou ele ainda. Preparar a sala de cirurgia, hein. Se dá bem, eu vou... Vambora, vambora, cara. Você quer levar o cara pra sala de cirurgia lá, mano. Totalização aí da espinha. Caralho, tiozão. Aí, mano. Isso aqui, mano, eu vou ter que fazer em off, véi. Que não tem como, gás. Eu não vou ficar perdendo tempo nisso aqui, não. Tá ligado, véi? Eu vou dar um corte. Já vou fazer outras coisas, tá ligado? Que essa semana tem jogo de futebol, mano. Tem o primeiro jogo do campeonato. Tem que fazer 40 milhões, véi. Tá bom, tá bom. Vambora, vambora. Deixa eu levar esses trouxas pra lá. Eu não entendi nada porque o policial soltou o cara. Mas tá de boa, mano. Vambora. Rapaz, nem teve muita sorte aí. Teve. Pai, e o policial? Gente boa que soltou o cara aí, mano. Falou que é só devolver os itens e tá livre. Pois é, pois é. Rapaz. Você que é, doutor? Você não é o dono do Bola Gata, alguma coisa assim? Sou não, véi. Não? Deve ser, sou sem, sou sem desculpa, mano. Ah, tá. Por quê? Qual o problema? Não, não. Você queria saber. Ô, mas, é... Você sabe que horas fica aberto? Porque eu sei que eu vou lá, não tem ninguém. Então, véi. É porque, tipo assim, tá tendo uma greve dos trabalhadores. E aí, dependendo da situação, quem te vende é o vendedor, entendeu? Ah, tá. Não, pode ir pra entender. Aí, às vezes, você entendeu a parada? Entendi, entendi. Nisso que eu falei, véi. Pode crer, pode crer. Ah, não, beleza. Mas aí, quando você quiser peça, só você ir lá agora, mano. Eu tô indo pra lá. Aí, você pega a minha peça lá. Eu tô vendendo barato a minha peça. Não, beleza. É que eu quero comprar uma tinta pra pintar o golfe. Entendi, entendi, pô. Pode ir lá, pode ir lá. Tá cheio de tinta lá, véi. Valeu, velho. O que mais tem é tinta, véi. Pode crer, pode crer. Bom trabalho aí, mano. Tá tendo muito trabalho aí hoje, hein. Sim, 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 sim. Valeu, lindo. Valeu, valeu, pô. Valeu por identificar a pessoa mais bonita que tem aqui na cidade. Valeu. Eu. Pode dar um papo para o tio aí? Pode falar, pode falar. Então, eu sou o rapaz lá do transporte, lá das peças, lá do senhor. Ah, sim. O cara me deu toque lá, falou que foi certo, né? Então, eu tô precisando falar do senhor. É, porque às vezes eu tô aí. Na hora que eu faço, eu levo a peça pra lá, não tem como botar no baú lá, entendeu? Eu queria que você ensinar a minha carteira. E seu caminhão tá lotado? Não, já entreguei, já fiz uma entrega, entendeu? Ah, pode crer. Faz sentido, faz sentido. Vamos lá na loja lá. Tá de carro aí? Tô. Dá uma carona aí, dá uma carona que eu tô sem. Vamos lá. Vambora, mas esse aqui é aquele cara do caminhãozão, tá ligado, velho? Mano, eu vou sair aqui, mano. Já fiquei uma hora, velho. Entendeu? A gente não viaja é perdida. Sim, sim, sim. Caralho, mano. Eu fiquei uma hora aqui, galera. Só fiz aqueles dois atendimentos, velho. É que a gente ia fazer de pontinho pra falar com o senhor antes. Exato, exato. Porra, o cara tem com essa moto, mano. Rapaz, essa moto aqui vai dar, mano? Vai, pô. Vai lá. Tem um toque aí? Não, vai lá, vai lá, vai lá, pô. Bota o camapete aí, hein? Ih, já tô, já, pô. Pô, de boa. Cabelo, cabelo. Tô parado aí, minha barba. Exatamente, pô. Rapaz, quem trabalha nesse lugar aí é trouxa, hein, mano? Os caras ficam parados ali igual um palhaço, mano. Não faz nada, velho. É, trabalho é chato, né? Exato, mano. É muito chato, mano. Ah, você tava trampando lá? Que que é? Você tava lá vendo o pessoal trabalhar lá? Não, eu fui lá que eu tava machucado. Tinha um dedão machucado, entendeu? Meu dedão tava sem unha. Porra, tá doido? Não é, pô. O dedão ficou sem unha, cara. Tá, maluco. Aí eu fui lá com o médico, ele pedi pra ele passar o medicamento. Pronto. Já tá registrado lá, já tá com o funcionário, tá tudo certinho. Agora, você tem como você guardar as coisas lá, entendeu? Beleza, beleza. Aí você pode pegar, colocando lá de boa. Aí depois a gente consegue ver essa paradinha do valor, beleza? Beleza, então. Depois de mês eu começo aí. Tranquilo, tranquilo. Vai lá. Valeu, obrigado. Valeu, valeu. Valeu, você dá um vascaíno. Valeu. Porra, deixa eu atender esses caras aqui rapidão, guys. Que eu acho que a gente vai fazer alguma coisinha hoje. Vamos ver, hein, mano. Quase que tá a tinta, hein? A tinta tá R$2,500, mano. Dez tinta. Dez tinta dá R$25,00. Pega ali, ó. Pra pegar o dinheiro ali do lado, ali, ó. E você, irmão? Mano, eu tô desempregado aí, velho. Não tô seguindo mais emprego em nada, velho. Caraca. Espera lá no canto lá, irmão. Vai ficar sem emprego ainda, tio. Não tô contratando ninguém, não, velho. Tá ligado? Aí, ó. Contrato, contrato. Nunca tem ninguém aqui nessa caralho, velho. Ainda tá osso, mano. Dez tinta o cara comprou, velho. Isso é louco. De boa, de boa. Vai, su truxa do caralho. Cuidado. Cai aí, irmão. Vamos dar um cortezinho aqui e já volto com vocês, irmão. Eu vou sair da loja aqui. Eu acho que eu vou lá na favela, lá, pra fazer uns negócios. Eu tinha que ir resolver o negócio do time, mano. Vai ter jogo, é agora, nessa semana. E eu acho que eu vou tomar de W.O., velho. Meu time é muito burro, velho. Calma aí. A taruga falou que eu vou revistar aqui? Na favela? É, a casa dele. E aí, agora, agora, fala com o meu... Tipo assim, ô, patrão, eles vão me revistar. Se a gente reagir, eles vão querer tomar... Valeu, valeu. Valeu, valeu. Fica de culpa, tá ligado. Caraca, a polícia vai lá na favela. Agora que eu ia pra lá, mano. Puta que pariu, velho. Onde que é a casa deles, você sabe? No redondo, patrão. É, tão limpa a área aí, tio. Ah, então eu vou meter o pé, então. Eles vão fazer o quê, mano? Provavelmente vai umas 30 cabeças de polícia aí na favela. Vocês têm o poderio pra isso? Ah, do spot, né? Ah, spot meu ovo, porra. Tem a polícia pra caralho, mano. Só lá, deixa cá. Eu vi 15 policial civis falando... Não vai, vai vir os 15 policial, não vai. Não vai, vai vir a outra DVP também. Vai vir umas 30 cabeças. Exatamente. Espertaruga falou que vai vir polícia civil, polícia militar, polícia rota aí, sei lá. Exato, exato, mano. Sabe o que eu quero que vocês façam? Dá uma mamada a cada um, porra. Tá meio tempo, porra, bora, bora estacionar todo mundo lá na bolagada. Vai lá, vai lá, vai lá, que a polícia tá indo lá, porra, parada. A polícia já tá querendo ir pra aí, já, mano. Vamos dar um papo, hein, mano. É, muita polícia civil que eu vi parado ali, mano. Tô bebendo perto da favela, já. Boa noite, boa noite. Boa noite, hein, mas cadê meu dinheiro, tio? Boa noite é o caralho, cadê meu dinheiro? Boa noite. Sérgio Suárez, agora? Eu vou fazer as contas aí. Fazer conta. Cuidado, caixa dois aí, mano. Dogão, dogão, dogão. Chega aqui, dogão. Dogão. Cuidado. Dogão, o cara do caixa dois, tá aí, o dogão? É, dogão, deixa eu te mandar uma grana aí, patrão. Vamos mandar aí, depois a gente vai fazer um negocinho maneiro com esse dinheiro, velho. Tira essa roupa aí pra poder enviar, patrão. Me mandar a grana aí, mano. Os caras aí, manda pros caras aí, os caras aí sabem. Fala em rádio, porra, não, não. Se for sério, mano, a parada, mano. Porra, aquele tartaruga é um bicho ar-não arrombado, né, velho? Pra que que ele vai falar com a polícia entrar nessa porra aí, mano? Não, pra que que eu vou falar que tem casa aqui, velho? Não, tem casa nenhuma aqui não, mano. Ah, é porque a polícia pede a foto do mapa, o mundi, pra ele, tá ligado? Não sei como é que eles conseguem isso. Aí mostra que ele tem casa aqui, entendeu? Ah, pode ir pra, mano. É foda, foda. Já tô ligado agora, mano. Vou dar um edit nessa... Pra que que aquela mula? Aquele bicho não serve pra nada com arma, porra. Bicho não serve pra nada, velho. Só sabe mexer com carro e olha lá ainda, velho. Maneiro, maneiro. Uhul. Boa. Parabéns aí, irmão. Caiu bonito aí, velho. Caralho, mano. Caralho, tá bem aí, velho? Ô, velho, oxi. Aí, você tirou minha porta, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Nossa. Mas pra que que eu vim aqui parar pra ver esse idiota caído, velho? Tá bem aí, irmão? Tá, não? O que que aconteceu aí? Liga pro Samu. Liga pro Samu. Liga pra Samu. Liga pra Samu. Ó, eu sou um pouco paramédico. Eu vi que ele cortou o joelho aqui, ó. Ó, o cara já subiu na moto e roubou a moto. Já era, pô. Pra você que ele ia roubar, pode crer. Caralho, que susto. Pra você que ia roubar, caralho. E aí, mano? Quanto Playstation você vai ter que pagar aí, mano? Pra pagar aquela porta? É. Caralho, velho. É, ele teve que ganhar na sua. É, muito Playstation pra consertar aquela porta, velho. Anota o contato dele, que ele tem dinheiro. Eu vou comprando, vou vendendo o Playstation e ele vai te pagando. Pode ser. Se você encontrar o meu pé no meu carro aí, mano, vai dar ruim. O meu carro é testar o carro aí, mano. Anota aí, madrugada. Testar o quê? Fazer o seguinte, mano. Quanto você acha que vale aquela porta ali? Tá, mano. De um simicão desse? Seis mil é o parafuso pra prender a porta, irmão. Seis mil. O meu amigo Chucau desse, se eu arrumar a porta, pagou dez mil e quinhentos lá no mecânico. Caralho, é dez mil? Dez mil e quinhentos pra arrumar a porta, você acredita? Que isso? Mas e quando a porta já tá arranhada? Deve ser uns trinta, não? Ah, eu já não sei. Pô, pela barba aí, pela barba aí, pela barba. Nota aí meu contato aí, mano. Caraca, você não tem nem a nada aí não pra ajudar nós? Pois, piquei, cheguei na City ontem. E o Playstation? Não, o Playstation que tá tudo safe. Posso buscar lá na garagem, não. Posso buscar lá. Pega lá, Playstation, lá então. Pega lá pra nós. Playstation já quebra, já, isso aí já. Tá de boa, mano. Pega ali a porta ali, só soltou, tá ligado? É, acho que se dá uma encaixadinha ali, ela já... Exatamente, você acha que se encaixar dá certo, irmão? Eu acho que, acho que dá sim, mano. Então, você acha que se eu encaixar dá certo? Pode ser que sim, né? É porque assim, deu uma deixadinha na porta. Mas você tá em cima da porta aí, pô. Aí vai amassar mais. Vai amassar. Vai amassar. Vai lá, vai lá, pega o Playstation lá, pega o Playstation lá. Tô esperando aqui, vai lá. Vai lá, Mantar. Segura ele. Pega lá, pega lá. Pega o negócio, né? Pega ali junto, por aí, vamos lá. Deixa eu botar aqui adentro aqui, a porta aqui, mano. Esse dadão, ele estava em baixa velocidade. E aí, aquele carro ali bateu nele de frente. Então, ele acabou caindo. Ele estava com capacete, então não teve nenhum ferramia na cabeça. Mas, provavelmente, teve alguns ralados no corpo, entendeu? Com uma queda. É, então, vou levar ele lá pra manter o... Ele estava meio embriagado também. Então, pode ser que dê algum problema aí. É, eu não bebo, não, senhor. Cuidado aí, tá, doutor? Tá o que deu tudo. Ele é cachaceiro. Cuidado aí, doutor. Eu não bebo, não. Boa, agora ouço. Aí, pega a porta aí pra mim aí, alguém aí. Mas pagou? O cara vai me dar um Playstation. Tá sim, tá sim. Vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui. Valeu, 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 valeu. Engraçado que ela tá aqui ainda, mas tá de boa. Fecha aí. Não, não, calma aí, calma aí. Essa aí não sabia, não. Essa aí não sabia, Lia. Você saiu pra roubar o cara na madeireira e perdeu o quê? Como é que foi aí a história aí? Não, não, não. Calma aí que eu vou... Tá me dando louco, o JJ. Não, não, não. Manda o JJ. Fala de novo, de novo. O que ele foi que fez? Não, 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 não. Calma, deixa o cara falar, depois você fala, calma. Já, já, já. Ele saiu pra ir lá na central dos madeireiros, tá ligado? Ali do lado da favela. Do lado da favela. Aham. Pra poder roubar os caras que tá lá, que chega lá pra vender as madeiras. Entendi. Daqui a pouco ele manda mensagem falando que perdeu a morte dele, que dava pé pra ir lá buscar ele. Meu Deus, velho. Não, não, calma aí. Agora eu tô contando a minha história. Ah, qual que é essa versão? Não, eu tava saindo. Entendi, entendi. O que eu falei foi verdade, não foi? Falou, exato. Ah, perdeu a morte. Saiu pra roubar um zé lenhador e perdeu a morte, tá aí, mano. Aí agora tá achando que consegue matar os policiais dentro da favela. Ah, tá ligado, mano. Tá ligado, mano. Eles tão indo uns seis nessas casinhas aí, porque é fácil, mano. Dentro da favela, se não tiver 20, eu dou 10 mil pra cada um, tio. Querão? 10 mil pra cada um. Você vai contar lá, se não vai ter uns 20 policiais lá dentro. É, eu vou contar, vou contar. Cara, a polícia acabou de sair da favela lá. Acabou de sair da favela. Todo mundo, ó. Toda polícia, ó. Toda polícia. Tartaruga desgramada. Levou polícia ainda pra favela, mano. Não deu pra defender, guys? Porque a gente tá... Se eu não falei pra vocês no vídeo anterior, a gente tá com pouco número ainda, né? Então a gente tá botando mais gente agora. Só muita gente, ó. Uma polícia passando. Tem mais polícia ali. Já foi outro abordado, ó. Tomando a abordada da rota. E é da favela esse trouxa aí, hein. Se tiver armado, é trouxa, hein, mano. Já tomou ele uma na cara já, mano, ó. Caralho, eu vou filmar, mano. Depois manda pro jornal, tá ligado? Nossa, eu tô fazendo jornal também, badão. Tem que filmar ali, ó. O policial abordando o cara, ó. Parece que tá falando. Tira essa máscara aí, ó. Essa barba de idiota, ó. Tá falando, ó. Ih, caralho. Chegaram os dois olhando pra frente ali, olhando pro carro. Caralho, velho. Eita, aqui. Parece outro policial ali, ó. O policial tá na frente tentando tampar a visão aí, ó. É, é. Tá tranquilo, tá tranquilo. Isso aqui é a câmera de boa, pô. Belo bigode o policial ali tem. Rapaz. Olha ali. Tomando a abordada dona ali, tio. O carro virando por aí. O outro policial checando lá o carro do cara, ó. Cara também não é coisa não. Cara de Porsche, velho. Eita, porra. Caralho, o que é isso aí? O que é isso, mano? Ai, eu vou bater lá. Meu Deus, esse cara vir aqui e tá metendo louco, hein? O que é isso? Ele vai definir, não? Ô, seu arrombado. Você vai ou volta, tio? Deu ruim, deu ruim ali. Mas acho que deu bom, hein, mano. Olha os caras de policial aqui. Ah, meu Deus do meu moto aí, caralho. Eita, caralho, porra. Ih, vai ter que pagar, hein? Meu Deus, velho. Cuidado do meu moto aí, caralho. Patrão. Hum. Conseguiu ouvir com o gerente aí? Cara, ainda não, ainda não. Caralho, faz uma semana que eu tô tendo que vai aí. Sim, mano. Tá ligado, velho. Mas quanto tempo você tá aí já? Fica parado, porra. Fala andando, caralho. Quanto tempo você já vem aqui? Faz uma semana, né? Uma semana já, velho? Uma semana, pode perguntar pros minutos. Caralho, mano. Alguém já viu você? Você? Alguém já te viu? Caralho, mano. Mano, você de perto, caralho, você é meio tenso, hein, velho. Nossa, o bonitão. Caralho, mano. Você tem uma cara assim, velho. Caralho. Você já usou aí essa câmera? Dá pra ver tanto espinho que você tem no seu rosto, velho. Cara, ixi, alguém tomou no atropelo aí, mano. Cuidado, velho. Ô, patrão, mas deu serviço pra mim aí, patrão. Boa, mano. Não tem, mano. É o gerente. Olha lá o bigode adulto lá, ó. Dá a leção do cara lá. Entrou, rodou o bar aí. Ah, o cara ali tá? Tô desde domingo passado, a peneira aqui na feira em cima, né, senhor Lendo? Pode crer, pode crer, mano. Então, desde aquele dia eu tô pedindo pro senhor aí, né? É, nóis. Caralho, se liga, se liga. Eu vou entrar na favela se tiver um ali, velho. Quem é isso aqui, quem é isso aqui, quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Tá meio rodeando aí. Tá meio rodeando aí, vai, tio. Cara, eu vou dar ali uma bicuda em um aqui. Calma, calma, calma. Cadê, cadê? Como é que dá bicuda mesmo? Tá. Chega de brother. Errou! Toma ali a bicuda, tio, vai. Vai, vem, vem pro meu lado, vem, tio. Cheguei aqui já. Porra, fica aí, tiozão. Fica aí, tio. O padre é folgado, mano. Dá bicuda no escobar, meteu o pé, velho. O que que foi? Foi assim que dá uma bicuda no escobar aqui, não foi, não? Tá doido, porra. Nem tô o pé da favela ainda. Eu tô coisando o cabelo aqui, velho. Migazão, velho. Migazão o que, tio? É uma brossa que a dele. Entra aqui, fica rodeando. Ah, bicuda ele escobar. Meu, velho. Mete o pé. É, não, velho. Tá certo. Poxa, ele nem caiu ainda, já tomou bicuda, velho. Caralho, se queria, velho. Caralho, tô bicuda. Ai, caralho, velho. Fala aí, mano. Ele vai ter que ir pro hospital, cara. A bicuda é forte. O outro cara que vai morar junto com ele, pra fazer o cara entrar aí, porque ele tá o back-in-up. Errou! Meu Deus, mano. Se esse cara me dá um chute, velho. Olha lá no HP comigo, né? Quem é esse carro aqui? Quem é esse carro aqui? Acho que é o padrão, não. Quem é esse carro aqui, irmão? Tá de carrão aqui dentro, tio? Isso aqui é carrão aonde? Placamento ainda? Isso aqui é carrão, não, mano. E placa ainda, trouxa? Você deixou a barba crescer, irmão? Pô, deixei, todo mundo tem barba, não tem? No rosto, vai deixar... Entendi, mas sua barba é igual de todo mundo, então, né? Não, é que ela é pra lá. Pô, não é igual, não. A minha eu deixei crescer. Gosto de todo mundo. Ah, tá. Então, só fala pra um cara ali pegar uma barbinha igual a sua. Pô, aí você tem que fazer igual eu falei pra fazer. Puxa a minha ficha aí. Se não tiver nada, eu tô limpo. Você acha que aqui é policial ou trouxa? Não, pô. Não sou policial, não. Mas de única forma de eu provar pra vocês aí que eu não sou polícia, não tô devendo nada, é dessa forma, pô. Eu vim aqui na moral pra comprar a parada aí que eu ia vender, desci no aeroporto esses dias pra trás aí e tô precisando levantar uma grana. Irmão, tira essa barba mentirosa do caralho, porra. Tira essa merda, o viado. Mano, todo mundo sabe que essa barba é de trouxa, porra. Isso é cola. Qual é teu nome, moleque? Barba Negra, mano. Seu nome é Barba Negra? Meu nome é Barba Negra. É, isso não é Barba Negra. Tá na minha identidade aqui. Ih, caralho, hein, mano. Olha, esse moleque aqui não tem a cara de civil do caralho. É, redondinho, ó, pequenininho, ó. É, cara, bora. Isso aí é mirim, civil mirim, mano. Oi, irmão, oi, irmão. Olha lá, hein, tio. Levanta a mão, levanta a mão, irmão. Levanta a mão aí que eu vou te revistar aqui. Nossa, você é policial também, caralho? Vai ver que eu não tô com nada, pô. Tô na sua arca, não mesmo. É, então, mas civil quando vem pra cá, mano, não vem com nada mesmo, não, velho. Mano, se eu raspar a barba, vai diferenciar se eu sou polícia ou não? Vai, tio, que eu quero saber quem é tu debaixo dessa barba de trouxa. Beleza, mano. A gente tem um canivete aí pra raspar isso aí. Cadê? Pega a faca lá. Pega a faca lá pra tirar essa barba dele, vai. Pega a faca, pega a faca, mano. Porra. Vou mostrar pra vocês que eu tô na humilde querendo colocar uma parada fazia. Então, eu quero ver se tá mesmo. Se tiver, vai tirar essa barba nossa na frente aqui, vai não? Vou, vou tirar agora aqui, pô. Então, demorou. O cara vai fazer aí todo o trabalho aí que ele é carpinteiro, tá ligado? Pode pegar o canivete aí, mano. Vai pegar lá, vai pegar a faquinha e vai tirar ele fio pro fio aí de você, mano. Tranquilo, pô. Tô devendo. Tranquilão. O que que você veio fazer aqui? Pô, eu vim comprar umas paradinhas pra me levantar uma grana, mano. Paradinha? Que paradinha? Mano, deixa eu falar de legal. Me indicaram aqui lá na praça, tá ligado? Eu só vim se não tiver. Quem da praça te indicou, irmão? Mano, eu não trabalho com nome. Se não tiver, eu vou meter o pé, pô. E, patrão? Não trabalha com nome. Você é o maior informantezinho, hein, mano? Ah, não sou X9, não, mano. Você tá de informantezinho, hein, mano? Tira a vaca aqui, ó. Vão raspar? Vão raspar? Tira a raspa aí. Tem que raspar, irmão. Vai, raspa o cara que eu vou falar com os caras aqui, mano. Dá o papo, ô cabelinho. Vou passar a informação pra você, padrinho. Calma aí, segura aí. Ah, tá. Calma aí. Pode falar aqui mesmo? Não, é, mano. É importante? Ah, mano. Pra vocês é. Pra mim, não. Chega aí. Aqui, cara. Tá de boa. Aqui dá pra falar. Deixa eu falar. Ontem eu tava aí. Mano, calma aí, rapidinho. Tinha um cara de camiseta branca, um bonezinho, bigodinho, Juliette verde. Que ele tava querendo alguma coisa aí também. Que ele tava aqui na favela. Entendi. Aí eu tô com o meu parceiro ali, com o Mano 50, que tá voltando aí. Entendi. E aí ele foi roubado, tá ligado, meu parceiro? Aí a gente foi registrar um boletim. E aí esse mesmo cara tava na delegacia, indo colocar a farda, tá ligado? Sério? O cara tava aqui dentro? Tava aqui dentro. De branco. Tá ligado? De branco. Óculos verde. Tem uma foto também. Manda foto pro cara aí, ó. O cara aí atrás de você, mano. Essa calma aí é boa, hein, mano? Passa teu contato aí. Tu que é o Mano 50, irmão? Fala tu. Meio criando. Pode crer, pode crer. Então você pegou essa calma aí, vocês dois. É, então. Vou passar como é isso aí. Pode crer, hein? Tá ligado, mano? Mas veio aqui, tava aqui um desvão com o amigo aqui. Alota aí meu telefone. 584. Aí, você só manda foto e depois eu quero dar uma olhada. Só vendo o cara da barba ali. Só rapidinho. Mano, essa chave... Calma aí, galera. Deixa eu ver aqui se o cara atirou já. Raspou? 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 Raspou, raspou, mano. Deixa eu ver. Caralho, agora ficou com um bigode de trocador, porra. É isso aí, mano. Pelo menos o bigode aí, né, mano? Exatamente, caralho. Mas é a moral, velho. Ô, já tô com a garagem. Você tá aparecendo o dedão, mano. Caralho, velho. Que doido. Tá, porra. Agora, mano, você não sobrou nem um pouquinho de barba não pra colar de volta, velho? Não sobrou, joguei tudo fora. Puta que pariu, velho. Deixa eu crescer tudo de novo, mano. Pode crer. O que você tá querendo aí, irmão? Dá um pop. Mano, é o real. Tava na praça... O real? Não, mano. Vou dar a moral, a ideia. Por que que todo mundo que vem aqui fala que vem da praça, não sei o que, mano? Eu não sei. Ninguém bota nada na praça. Então, né, mano? A praça é a ponte de informação, então. Então, eu busquei informação na praça. Aí a galera falou, velho, vai lá na favela da mandioca lá e pede os caras pra te vender a mandioca ilegal. Mas como que mandioca pode ser ilegal, irmão? Olha isso aqui, velho, nas minhas costas. Os caras mandou falar desse jeito, só que eu vou ir passando, sou novo aí, entendeu? Entendi, entendi. Eu vou ir passando aí, vocês vão me falar com o que eu tenho. É porque os caras te meteu a trollaxe, tá ligado, velho? Pera aí que eu vou pegar uma mandioca pra ver se é ilegal ali. Porque a única coisa que a gente vende é mandioca mesmo, tio. Pode ser, pode ser. Os caras meteu a trollaxe na sua cara aí, mas tá de boa, velho. Pois é, pô. Cheguei nesse aqui. O cara vai pegar a mandioca aí e vai te dar uma mandiocada daqui a pouco. Calma aí. Não, não. Aí não, vou querer não. Aí não, cará, tio. Mate o louco. Tô com o dedo coçando aqui, velho. Tô com o dedo coçando. Será que pega daqui, velho? Vamos ver. Nas costelinhas, vai. Que hora! Tô! Caralho! O que me empurrou, velho? Tá porra, mano. O que me empurrado, velho? Pô, você fica fazendo isso com o cara não, porra. Que tiramado do caralho. Que isso, mano. Você tá preparado com o cara aí, velho. Acertou a nuca do menor. O que é? Isso é doido, tio. Nem eu tô, velho. Parece que ele tomou um soco na nuca, mano. Porra, na moral, velho. Eu mirei nas costas dele. Na hora que eu fui tacar o taser, não sei o que aconteceu, mas foi na cabeça, velho. Nossa, o bicho caiu aqui, velho. Tapa na cabeça, velho. Caralho, os caras são foda, mano. Logo um taser deu mó peidão, mano. Ó, não foi à toa, não. Me deram 20 mil pra fazer isso aí, mano. 20 mil é 20 mil, velho. Eu não vou caguetar quem foi, não, tá ligado? Mas tá aí perto de você, tio. Você vai na parada, patrô? Tô aqui, ó. Tô parado aqui, porra. Foi ou não? Ah, mas se não é for o bão, você vai, né? Não sei. Tá escrito TREP ali, ó. Tô vendo que tá escrito TREP, ó. TREP. TREP aonde? É, você quer que sabe aonde, né, tio? Vou de crer, pô. Vou de crer, mano. Ele adora o prédio. Ah, tá ligado, tio. Bora, Rafael. Ah, tá ligado, velho. Ah, tá ligado, velho. Ah, tá ligado, velho. Já cantando assim, canta a Favela da Mandioca, todo mundo junto e tal. Que que é? A Favela da Mandioca. É, eu tô falando que eu tô na Favela da Mandioca e tal. Ah, é a Favela da Mandioca. 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 Olha essa mão. Olha essa mão de idiota, porra. Ah, é a Favela da Mandioca. Que pariu, velho. Voltando aqui, é o seguinte, guys. Antes de terminar, eu vou comprar um carro novo, mas não é pra mim. É pra fazer aquele negócio da loja lá, velho. Nossa, os carros tão vendendo demais, guys. Olha o meu dinheiro, velho. Eu pergunto que tá quase 10 milhão, mano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um carrinho BR, tá ligado? Vou deixar ele bem equipadinho, mano. E vou dar de presente pro cara que mais vendete de novo, tá ligado? Olha, eu vou ser roubado, tenho certeza. Olha, esses dois caras aqui de moto. E eu passo por cima, tá ligado, velho. Tenta, eu vou tentar roubar aqui, vai, tio. Volta em mim, vem. Volta, 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 volta. Ah, não voltou. Que pena, velho. Mas esse cara de carro roxo aí, tá ligado, velho? Não tem dinheiro não, tiozão. Não vem, não. Pronto, 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 pronto. Ah, tá, no próximo vídeo eu falo. Que tá no finalzinho aqui, né? Todo mundo que vê até o final, mas depois eu falo. No próximo vídeo, próximo vídeo. Vamos ver aqui um carrinho maneirinho. Um carro maneirinho aqui só pra eles. Olha aí, ó. Carro BR, ó. Carro BR. Vamos ver um carro massa. Eu já dei um que tem bicicleta em cima, tá ligado? Agora eu queria um diferente, mano. O que vocês acham de a gente pegar aqui? Um Opala? Caralho, um Opalinha. Um chevetinho. Porra, um chevetinho, ó. De drift, velho. 160 mil, mano. Um chevetinho bem equipado, moleque. Olha isso aqui, velho. Nossa, acho que eu vou dar um chevetinho de drift, hein, mano. Vai ser um chevetinho, mano. Chevetinho. Comprei. Pronto. Chevetinho de drift. Vou dar uma equipada nele agora, mano. Vou lá. Pegar o chevetinho. Ou o chevetinho. Na real, mano. Dependendo, pega o chevetinho até pra mim, velho. Chevetinho é top, fi. Cadê? Vamos lá. Só posso ser roubado no meio do caminho, que eu tô cheio de peça aqui, ó. Vagabundo aí, ó. Vagabundo que o vidro vê fechadinho assim, gosta de roubar, mano. Já vou até entrar aqui já, tio, ó. Ó, laranjinha, pá. Que eu tô querendo pegar. Fica de laranja aí, vai, tio. Fica de laranja. Eu quero só pegar sua placa só. Que coisa não deu pra pegar, velho. Que desgramos. Saiu muito rápido, velho. Guardar. Cadê, cadê, cadê o chevetinho? Aqui, ó. Chevetinho. Que isso? Já tá entrando. Caralho, tá em coma assim atrasado, mano. Acabei de comprar o carro, ó. Chevet de drift. Que isso aí, caralho. Agora sim, mano. O chevetinho tem uma prancha de surf em cima, mano. Nossa, é outro nível esse chevetinho, hein. Olha isso. Ô, ô. Ô, ô. Nossa. Vamos deixar esse carro muito doido, velho, pros caras. Na moral, velho. Olha isso, mano. Só faz um drift. Ó, só um drift. Só um drift. Drift, drift. Ó, vou ensinar pra vocês o drift. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Será que o cara deixa esse carro top, velho? Ó, 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 ó. Ó, ó, a curva, a curva, a curva do drift. Nossa, agora eu fui errado, velho. Ah, mas drift pode subir na calçada, calma, calma. Olha isso, velho. Olha o disco de freio, mano. Olha o disco de freio. Parece... Parece que tá pegando fogo, mano. Ó, ó. Se vem polícia aqui, eu sou preso. Vambora, vambora. Vem a primeira pessoa. Olha aí, mano. Tá, drift em primeira pessoa. Ó, se liga, ó. Tem que virar, tem que virar. Nossa, é muito difícil, velho. Ó, 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 ó. O carro saindo, o carro saindo. Eita, cara. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa senhora, velho. Ah, mas aí que tal? Os caras lá vão consertar, tio. Tem dinheiro mesmo? Tá tranquilo, tá tranquilo. Dá pra consertar, velho. Vambora na mecânica. E outra vai ser de graça, né, tio? Hã? Esses caras aqui é o maior pai. É o maior trouxa do caralho, velho. Porra, aí não tem mecânica. Aí vai me quebrar, hein, tio. Eu vou chamar um, calma. A câmera aqui pro trouxa aqui entrando. Ó, em vez de eu equipar o carro, o que que eu vou fazer então, mano? Ó, aqui não tem mecânico lado. Eu vou perder meu tempo. Vou fazer o seguinte. Eu dou esse carro e dou todas as peças necessárias pra ele equipar e ele deixa da cara que ele quer, tá ligado? Porque senão ele vai querer modificar, tá ligado? Porque vai ficar melhor assim. Eu dou esse carro com a prancha de surf em cima e mais o kit completo. Pronto, é isso. O carro mais o kit. Vambora, vambora. Ah, daqui é entrada o caralho, pô. Entrada o quê, tio? Você é trouxa? Você é trouxa? Vambora, 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 mano. Todos somos trouxas. Caralho, comprei um chevetzinho aqui de drift. Bicho é bom, hein, mano. Já pegou? Todos somos trouxas. Eu sou trouxa, gente. Ô, tô dando drift desde lá do norte até aqui sem errar, mano. Esse carro aí na reta pega 300, pô. Pega 300 na reta? Pega, cara. Nossa, vou contar 4 dele. Ih, a polícia vai pegar. Você pode indicar ele sem bater no drift e pega 300. Ah, é bom pra quem não tem carro top. Aí quem não tem carro top Nossa, parece que eu te roubo um ruxo agora. Parece que tu tá valendo uma porrada. Quem não tem carrão a gente tem top, tá ligado? Sim, sim, sim. Mas eu só tenho carrão, né? Então, fazer o quê, né? É, é. Tudo aí, pô. É outro nível, velho. É outro nível. Dinheiro faz tudo, né, não? Deixa eu te perguntar. Tem dinheiro pra emprestar aí, não? Dinheirinho? Pra emprestar? Quanto, quanto? Eu tô querendo comprar uma Ferrari, velho. Empresa? Nós emprestamos, velho. Quanto você tá precisando aí? 3 milhão. Qual que é a conta aí? Passa aí pra conta que você sabe qual que é. Tipo, o que você tá perguntando? Vou mandar, vou mandar, então. Ih, eu acho que ele quer mandar sua conta no rádio aí. Ih, caralho. Você é civil, porra? Tá pegando coisa aí, info? Ih, tá descreditando não, hein, tio. Chegou aí, chegou aí? Chegou. Chegou 3 milhão aqui, velho. Valeu aí. Aí, é nóis, é nóis. É só comprar e chegar aí, né, favela? A Ferrari custa 3 milhões e meio, velho. Então, você já adiantou pra caralho. É, pô, já. Já tem 3 milhões aí, caralho. Valeu, valeu. Você é gente boa, hein, mano. É, nóis. Tamo junto. Depois você paga aí, depois você paga. Depois você paga em mamada, pô. Espero que isso aí seja uma brincadeira. Eu vou ter mandado 3 milhões pra você. Mandou, mandou foi 3 mil... 3 reais, porra. Mandou foi 3 reais, trouxa do caralho. Depois você paga aí, pô. Quando você tiver, porra. Você viu, subiu pra aí, mano. Eu acho que ela vai entrar aí e vai meter bala em todo mundo, hein, mano. Cuidado aí, tio. Ih, caralho. Ih, caralho. Cuidado aí, tio. Ih, caralho. Tá de boa. Depois você dá a mamada aí. Valeu, mano. É nóis aí. Então é isso aí, galera. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Depois eu passei pro... Caralho, calma aí, calma aí, calma aí. Tô curioso de uma parada. Calma aí. Ô, porra. Calma, 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 calma. Para, para. Ah, pode crer. Caralho, tô surfando em cima do carro, velho. Ah, meu Deus do céu. Onde você tá? Em cima da garagem 1. Caralho, velho. Ih, ficou maneiro, velho. Guys, então é isso aí. Espero que você gostasse do vídeo. Deixa o like e compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E eu vou ficar surfando aqui, tiozão. Aí, ó. Só no surfzinho no sol, tio. Aí, ó. Ih, rá. Ih, rá. E fazer dedo. Ih, rá. Aí, surfando só. De braço cruzado, ó. Com a mão aqui, pátio. Aí, mano. Aí, aí, ó. Só surfando só. É, cara, hein. Só surfando. Ó. Pronto. Valeu, falou. E fui. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto